Fala aí, eu sou o Pablo do Responde aí, e hoje vamos resolver um exercício sobre tensão normal média, beleza? Então vamos ao enunciado e vamos ver qual é o objetivo dele, beleza? Então ó, duas barras circulares maciças são soldadas no ponto B, aqui nesse ponto aqui, como mostra a figura. Determine a tensão normal no ponto médio de cada barra, ou seja, em cada um desses pontos aqui, eu quero saber qual vai ser a tensão normal, ok? Então vamos lá. A nossa solução vai ser em 10 passos, beleza? E você tem que lembrar que o objetivo é o quê? É determinar as tensões normais no meio de cada barra, ok? Então vamos lá, primeiro, como é que eu vou calcular a tensão normal? É exatamente normal sobre a área, ok? E aí com isso eu consigo calcular a nossa tensão normal. Só que pensando no seguinte, a área é fácil da gente calcular, certo? Ela vai depender apenas do diâmetro da nossa peça. Mas o normal, ele depende da posição e como que vai estar o carregamento, ok? Então vamos lá. Vamos escolher o ponto de corte e a posição que a gente vai estar calculando para cada um deles, ok? Então vamos lá, ó. Essa é a nossa barra, certo? A gente vai estar calculando primeiro no meio de cada uma. Então a gente pode calcular aqui, ó, no meio dessa barra. Então a gente vai fazer um corte ali e vai calcular os normais ali, certo? Então aqui é o primeiro ponto que a gente vai fazer. E aqui, ó, é o segundo ponto que a gente vai fazer, ok? A gente também tem que calcular os normais ali para, dessa forma, né, conseguir calcular o cisalhante que a gente está precisando, ok? Cisalhante não, a tensão normal, ok? Cisalhante não é aqui, beleza? Então vamos lá. Vamos calcular, então, quanto que vai valer o normal, né, nessa peça. Lembra que quando eu corto a peça eu sempre desenho o meu normal para fora dela? Então aqui, ó, eu tenho um normal que nesse trecho aqui é o normal AB, beleza? Certo? Beleza, então eu tenho que um NAB para cima, um 30 para baixo. Então vamos fazer o somatório de força vertical igual a zero, né? Então eu vou ter, ó, NAB menos 30, certo? Igual a zero, certo? Se então, aqui nesse caso, o meu NAB menos 30 é igual a zero, certo? Ou seja, eu concluo, então, que o meu NAB, certo? NAB vai ser igual ao próprio, né, 30 quilo newtons, certo? Lembrando que esse 30 aí é o valor que está sendo aplicado na nossa peça, ok? Eu sei que no meu quinto passo, ó, eu fiz o corte lá em cima agora, certo? E eu tenho as forças de 30 e 50 sendo aplicado na minha barra. Lembra que o normal eu sempre faço para fora da peça? Então aqui, ó, eu vou fazer o meu NBC, certo? E como é que vai funcionar esse NBC? Qual é o cuidado que a gente vai ter que tomar? A gente tem que fazer o equilíbrio também do somatório de forças na vertical, tá? Que é o nosso sexto passo. Ou seja, eu tenho que o meu NBC menos 50 menos 30 tem que ser igual a zero, certo? E aí o que eu consigo concluir disso? Exatamente que o meu NBC, ou seja, o meu normal no trecho BC é igual a 80 quilo newtons, certo? Beleza, então eu já determinei os dois normais. Vamos partir para as áreas, né? Então a primeira área, que é a área entre AB Eu tenho que é π vezes d ao quadrado sobre 4, né? Lembrando que o diâmetro desse trecho é 20 milímetros Então eu vou ter π vezes 20 ao quadrado dividido por 4, né? E isso aqui vai dar aproximadamente 314,16 milímetros ao quadrado, ok? E aí a gente já definiu quanto que é a área do trecho AB e do trecho BC A área do trecho BC vai ser de novo, π vezes d ao quadrado sobre 4 Só que agora eu tenho que o meu diâmetro é 30 Então é π vezes 30 ao quadrado dividido por 4, certo? Isso aqui me dá aproximadamente 706,86 milímetros ao quadrado, ok? E também já defini, ó, a área AB, a área BC Já tenho os valores de normais, né? AB e BC E agora a gente vai fazer o quê? Primeiro vamos mudar a unidade Você tem que lembrar, ó, que newton por milímetro quadrado é igual a megapascal Então as áreas estão em milímetros quadrados Se eu trocar os normais para quilo ou newton E colocar em newton, né? A minha resposta vai dar em newton por milímetro quadrado Que é exatamente megapascal, certo? E as tensões vão ser o quê, ó? Primeiro, tensão no trecho AB é igual a normal AB Sobre a área de AB, ok? Então isso vai ser igual, quanto que é o normal AB? É exatamente 30 mil, certo? Newtons Dividido pela área de AB Que é quanto? A área de AB Área de AB 314,16 314,16 Milímetros ao quadrado, certo? Então isso aqui, ó, vai dar aproximadamente Na minha unidade 95,5 megapascal Tá? Exatamente isso que ele vai estar apresentando na nossa unidade Só que eu não quero só a tensão em AB, né? Eu também quero a tensão em BC Então a minha tensão em BC, ó Vai ser igual a NBC Sobre a área de BC Que é 80 mil newtons Divididos por 706,86 milímetros ao quadrado Que a gente calculou aqui em cima Então a minha tensão normal No trecho BC Vai ser exatamente 113,2 Megapascal, ok? E aí a gente consegue cumprir o nosso objetivo De calcular as tensões normais No meio de cada barra Lembrando Que a tensão sempre vai ser normal Sobre a área Primeiro a gente calculou os normais Em cada barra E depois a gente calculou a área De cada uma Também tivemos o cuidado, né? De prestar atenção na unidade E achar a resposta Em megapascal Beleza? E aí? Esse vídeo te ajudou? Responde aí! Tchau!